Pessoal, tem ex-contratado da Record TV que saiu da emissora dos Bispos pra ir pro SBT. Dá uma olhadinha pra você saber. Tá na hora, gente, de sair da Record e ir pro SBT. O Eleandro Passaia pediu demissão da Record e assina com o SBT, tá, gente, né? Pra apresentar uma edição regional do Tá Na Hora. Que interessante, né? Foi o Tá Na Hora do Paraná, se não me engano. Olha só, curioso. Me conta aqui embaixo, gente, você sairia da Record pra ir pro SBT? Pra apresentar uma edição local do Tá Na Hora? Que eu tô curioso pra saber. Big B, já cortei o cabelo, gente. Deixa eu me mostrar aí. Tudo bem que alguns vídeos ainda vocês vão ver. Tem um monte de vídeo gravado já, viu, Vaito, pessoal? Que vocês vão me ver ainda com o cabelo. Aí o Vaito tá pensando, com o cabelo sem cortar, né? É, mas esse vídeo aqui eu tô gravando na... Sexta-feira não, no sábado, né? Sábado que hora? Sábado, dia 15 de junho, 1h20... Não, 1h12 da Madru. Enfim. Ó, tem até o apoio aqui do... Tchau, gente. Fui! Comentem aí que eu tô lindo, viu, gente? Se quem não comentar que eu tô lindo aí...